Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Aumenta em quase 30% o número de pessoas em tratamento da AIDS com antirretrovirais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Armando Monteiro será o futuro ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E ainda, estamos vivendo mais. A expectativa de vida do brasileiro sobe para aproximadamente 75 anos. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!